O Felipe, eu fui internado com pneumonia dia 30 até o dia 12 de agora, tive alta e fiquei bem, mas hoje não consigo nem vossejar. Então nós estamos aqui no dia 23, então justamente 11 dias após, não consigo nem vossejar, arrotar e respirar fundo. É uma dor horrível na costela e nas costas, acredito que seja o pulmão e não os ossos. Tomei 6 dias de Predizin e 10 dias de Avalox, mas parece que está tudo voltando. Você pode me ajudar? Então Felipe, você tomou dois remédios importantes. Você tomou Avalox, que é uma quinolona de grande espectro, que realmente é um excelente antibiótico em termos de pegar uma boa quantidade de bactérias. A própria Pedinizona tem uma ação anti-inflamatória importante, então ajuda no processo de recuperação. Agora quando a gente tem um quadro de pneumonia, a pneumonia é uma doença grave, se é uma doença grave, é uma doença complicada, que pode se tornar grave. E afeta realmente o pulmão de uma tal forma e também as estruturas, até porque o processo infeccioso ele produz substâncias pró-inflamatórias, produz inflamação e substâncias que causam inflamação no seu corpo. Então mesmo você ficando bom no processo de pneumonia, aquelas substâncias pró-inflamatórias, elas podem continuar no seu organismo e consequentemente lhe causando esses sintomas incômodos, sintomas de mal-estar e tudo mais. Porém, porém, importante nós deixarmos claro que você precisa procurar seu médico e seu médico então precisa fazer uma nova ausculta pulmonar em você, talvez pedir alguns exames de imagem, lembrando que a melhora do exame de imagem ela só se dá depois do 14º dia após a melhora clínica, começa a melhorar depois do 14º dia após a melhora clínica, ou seja, o paciente melhorou clínicamente, mas a imagem só vai melhorar do 14º dia para lá. Então às vezes você pede novamente uma radiografia, uma tomografia, seja lá o que for, e vem a alteração lá exatamente como estava antes, se você fizer antes do 14º dia. Mas é importante fazer um exame de imagem para ver se pelo menos não piorou, se estabilizou, porque se pelo menos não piorou a gente pensa que pode ser então a melhora radiológica que precisa ser feita. Existem também alguns exames de sangue podem ser solicitados, como o próprio hemograma, o hemograma completo, pode ser solicitado para ver se existe algum quadro de leucocitose, um aumento do leucóceo, um de vir para a esquerda, que isso indica um processo infeccioso, o próprio aumento do VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, é um tipo de marcador que mede inflamação, a proteína ser reativa também, que mede inflamação e mais infecção. Então esses marcadores são importantes, porque se você tiver esses marcadores, mais exame de imagem e tudo estiver de acordo com a normalidade, então não é para você ficar preocupado e possivelmente essas dores vão melhorar, tá? Mas quem vai dizer isso é seu médico, seu médico que vai fazer então essa análise. Agora existe também outras possibilidades, né? Você que fez um antibiótico lá com espectro, avalox, o médico deve ter visto um comprometimento pulmonar bem importante, então se ele fez o avalox é porque o comprometimento pulmonar não era uma brincadeira, né? Então a gente tem que pensar também, será que você não está tendo uma recidiva da pneumonia? Existe essa possibilidade também. Então a gente tem praticamente três fatores importantes, principais em relação a essa recidiva da pneumonia. O primeiro fator, ele estaria relacionado então com uma imunidade baixa. Você poderia ter uma imunidade baixa, que é onde você adquiriu essa imunidade baixa por algum problema, como diabetes, por exemplo, aumenta a glicemia, baixa imunidade, o próprio HIV também, uso de determinados remédios, né? Infelizmente determinadas neoplasias também é baixa imunidade. E as imunidades também, onde você nasce com imunidade baixa, que às vezes o paciente pode passar boa parte da vida sem saber que tem os chamados erros inatos da imunidade ou a imunodeficiência primária, que são sinônimos, né? E na verdade a imunodeficiência primária é um termo usado mais anteriormente. E erro inato da imunidade é um termo mais atual. Então você pode ter um erro inato da imunidade. E esse erro inato da imunidade você nunca soube, pegou uma bactéria assim mais importante e agora está tendo dificuldade de eliminar. É uma possibilidade. A terceira opção, a segunda opção, é em relação ao paciente ter pego uma infecção multiresistente, uma bactéria multiresistente. A bactéria multiresistente, por sua vez, ela pode às vezes não estar pegando, não estar sendo atingida adequadamente pelo Avalox, mas que apesar de ser um tipo de antibiótico maravilhoso, que pega tudo praticamente, mas esse tipo de antibiótico ou pegar tudo também causa vários efeitos colaterais. Então, mas a gente tem que entender também que existem bactérias multiresistentes que não pegam nada, né? Que não conseguem ser atingidas por nada e você tem que às vezes fazer uma combinação de vários antimicrobianos para poder melhorar aquele quadro clínico. Existe uma terceira hipótese, né? Porque é lógico que eu não estou falando isso para você em específico, mas que a gente pega eventualmente é o paciente que tem o chamado carcinoma endobronque, ou seja, aquele tipo de câncer que cresce dentro do bronque, ele cresce para a luz do bronque, obstrui o bronque e dificulta então a passagem da secreção do bronque para o meio externo, fazendo com que a secreção do pulmão fique estagnada e essa secreção estagnada, por sua vez, ela acaba causando uma recidiva, uma reinfecção da pneumonia ou um retorno do processo de pneumonia, tá? Então é importante você analisar esses fatores. Eu já peguei vários pacientes com recidiva de pneumonia quando nós fomos investigar, tinha um histórico de tabagismo ou não, né? Mas a maioria tinha, ou tinha um histórico às vezes de câncer da família, ou coisas assim, quando a gente vai ver, tem o tal do carcinoma endobronque dentro do bronque e aquele carcinoma então seria responsável pelo acúmulo da secreção dentro do pulmão, tá bom? Então, Felipe, é importante você levar todas essas informações para o seu médico e ele vai ser o bom moderador, ele que vai saber moderar adequadamente e ele que vai lhe dizer então o que serviria para você e o que não serviria, tá bom? E existem também outros tipos de diagnóstico diferenciais, não são somente esses, nós falamos dos mais comuns, né? Mas existem as pneumonia fúngicas, as pneumonia atípicas, existem vários outros tipos de as pneumonia fúngicas, né? Causado por fungos, criptococos, estoplasma, que não pega, antibiótico não pega. Se você frequentou por acaso caverna, se você mora próximo de lugares onde tem muito pombo, ou trabalha próximo de lugares que tem pombo, se tem galinheiro na sua casa, então tudo isso pode estar relacionado à infecção do seu pulmão por esses fungos que estão presentes nas fezes desses animais e, consequentemente, causando esse problema. Então, assim, eu só estou, de certa forma, abrindo a sua mente, né? Para que você bote isso na mesa do seu médico e, consequentemente, ele vai saber moderar isso adequadamente, Felipe, tá bom? Um abraço, Felipe! Obrigado! Legenda Adriana Zanotto